Niki pra onde, hein? Niki pra onde? Por quê? Você disse que queria hoje pra onde? Ah, não vou, Rivaldo. A impressão que sair de manhã é... É legal mesmo. Tá alta. E agora tá alta? Tá. Não vou. Não vou ser alta. Tá bem complicado lá. Tá feliz? Agora quer saber o que você precisa fazer na casa lá? É, aquela casa é uma merda. Já tá dando cupim já, amor. Aí eu tô botando remédio. Eu me arrependi que sua avó tem que comprar aquela casa. Ela pode ter que comprar uma casa mais cara, mas... Lajeada, agora vai... Entrando cupim em cima. Mas cupim é onde? Lá numa cozinha. No telhado, né? No telhado lá em cima. Isso é besteira, pagar multa. Poxa. Hã? Isso é besteira. É saguadinho, faz não agora. Quer bem ele, é saguadinho? Quer bem saguadinho? Isso é saguadinho, é o pesdeiro saguado. Você quer bem ele? Hã? Tu ia pra cá premisa hoje, é? Eu ia, mas não vou. E o problema é... Essa pressão não tão... Afim dela se ligar, né? Se você der o mundo, paga não vou lá. E agora a pressão tá por quanto? Não sei, eu... Você quer tá alto. Eu não sei... Não sei o aparelho dele, é hora aí. E o que ele sai do meio da rua com a pressão alta? É porque eu tinha que vim... Pra bloquear um negócio aí do cartão que chegou pra mim, eu... O cabrô que recebeu... O chão recebeu e... Ele tem a minha senha, pronto. Chegam dois cartões de crédito pra mim... E eu não fiz, eu tô máster, aí eu não vou. Aí bloqueei, eu vi aqui no banco, na força da máster. Cheguei lá, bloqueei a minha senha. É, bloqueei a senha, mudei outra. Eu sumi, não. Ela vai só feita no dia 24 de maio de 2018, Por volta das 12 horas do meio-dia. Ok? Até mais.